Fala turma, tranquilo? Pessoal, hoje inicia uma série de vídeos com dicas de operação com a Patrol para iniciante. Pessoal, e hoje nós vamos falar como abrir o trecho com Patrol. Normalmente, pessoal, tem muitos operadores que iniciam a carreira em outras áreas e não sabem o que é abrir o trecho. Um linguajar utilizado na construção civil pesada na terraplanagem. E para hoje eu vou estar compartilhando aqui um vídeo de um canal de um amigo, Arnaldo Patrol. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Já se inscreve lá no canal do meu amigo e se inscreve aqui também. Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver o início do tratamento do material. Se você não sabe e nunca trabalhou com tratamento na terraplanagem, então fica até no final do vídeo, porque aqui eu vou passar tudo o que você precisa saber para iniciar o tratamento do material. Então, pessoal, já de início aqui nós temos o trecho aqui, é um trecho, é um material que foi lançado, foi espalhado e agora nós vamos abrir. Então, nós vamos dar sequência no vídeo. Eu vou estar parando e vou estar tirando também a dúvida de cada um. Olha só, e no decorrer do vídeo que você está assistindo, se tiver alguma dúvida, aproveita e deixa o teu comentário aqui, porque eu vou estar respondendo e também eu vou estar juntando aí essas dúvidas, né, para trazer o conteúdo que ajudem vocês. Então, é muito importante que você deixe o seu comentário com a sua dúvida e também deixe o like para ajudar aqui o canal, beleza? A Patrol já chega aqui, ó, abrindo o trecho. Ela vai escalificando. Abrir o trecho, pessoal, é utilizar o escalificador da Patrol em todo o trecho. Você vai ali, utilizando, né, escalificando todo o trecho. A largura de um bordo a outro, né, você vai abrindo e com isso também o jirico já pode entrar ali, é, gradeando o material. Então, pessoal, se você tem a dúvida do que é abrir o trecho, abrir o trecho, pessoal, é utilizar o escalificador da Patrol, né, e sair aqui, ó, escalificando todo o material que foi lançado. Aqui é um lançamento, né, aqui eu não sei se é a primeira camada aí do lançamento, eu não sei, mas o intuito aqui é passar para vocês o que é abrir o trecho com a Patrol. É exatamente o que a Patrol está fazendo aqui, ó. Ele está utilizando o escalificador para escalificar todo o material que foi lançado aqui, ó. Eu acho que tem até outra aqui na frente também já abrindo. Então, isso aqui é abrir o trecho. Agora, abrir o trecho, pessoal, é abrir de um bordo a outro. É tudo, abrir tudo, né. Algumas vezes, pessoal, quando o trecho, né, é muito largo, você pode estar abrindo o meio dele, né, uma parte e depois abrir a outra, né. Mas aqui, nesse caso aqui, está abrindo todo o trecho. Então, abrir o trecho, pessoal, é utilizar o escalificador da motoniveladora e escalificar todo o trecho, tá. Abrir o trecho é você fazer exatamente esse lixo aqui com a Patrol. Escalificar toda, toda a área que foi lançada, que vai ser, é, vai ser executada, né, a camada. Então, aqui, o pessoal já está abrindo o trecho. Pode surgir uma dúvida de onde iniciar, né, abrir o trecho. Na verdade, normalmente, o pessoal começa, né, a turma, nós, começa no bordo, né, no pé da estaca, vai abrindo de um bordo a outro, ou você pode estar abrindo um bordo, aí faz o trecho todo abrindo, né, depois você faz a manobra, já pega no outro bordo e já vem abrindo e vai fechando ele assim, ó, tá. A Patrol vem aqui abrindo, né, a outra, uma vem aqui, ó, e a outra já está indo, né, e tem o trator. Ele vai abrir todo o trecho aqui, pessoal. Então, se tiver dúvida sobre o que é abrir o trecho, deixa aqui o teu comentário, tá, que a gente vai estar tirando essas dúvidas. Essa aqui é uma 120K, é uma máquina muito boa. Essa, a série K é muito boa. Olha só aqui, ó, escarificando, aqui ele está abrindo o trecho. Pessoal, abrindo o trecho, abrir o trecho, é exatamente o que o operador está fazendo aqui, ó. O trecho é exatamente isso aqui, é abrir, né, é uma frente, ou um lançamento, né, que for lançado, é uma via ou uma estrada, é lançado o material, ali, a Patrol ou o trator de esteira vem espalhando todo o material. A gente fala também é quebrar o material, né, vai quebrando, espalhando todo o material para que a gente comece a abrir. Quando vai abrir o trecho, a gente utiliza o escarificador. Pessoal, se tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários, ok? Olha só, a utilização do escarificador aqui, ó, escarificando todo o trecho, né, o trecho é essa parte que foi lançada, o material, é uma parte de aterro, né, que vai ser tratada, então, por isso a gente fala abrir o trecho. Abrir é escarificar, né, toda essa área aqui. E a grade, né, gradeando, que também já antecipa, né, já o tratamento. Olha só, turma, aqui eles já estão finalizando aqui de abrir o trecho, né, para depois vir a execução, o tombo de material. Isso aqui vai ficar para outro conteúdo, tá? Hoje nós vamos falar de abrir o trecho com a patrol, que é com o escarificador, beleza? Olha só, pessoal, e muito cuidado aqui, quando você for escarificar, né, abrir o trecho, que não precisa você afundar, tá, toda essa parte aqui no solo. Quando você faz isso aqui, a máquina começa a forçar, ela vai começar a escavar e não vai fazer o serviço. Inclusive, quando o material é um material duro, já compactado, que você vai ter que abrir. Então, não precisa, você só precisa cobrir aqui mesmo as canelas, tá? Então, turma, ele já está aqui, ó, quase finalizando de abrir todo o trecho. A gente já falou aqui o que é abrir o trecho, né, É exatamente você fazer esse serviço com a motoniveladora, esse calificar toda a área que vai ser tratada, tá? O outro conteúdo que eu vou estar falando aqui é sobre o tombo de material, que é uma sequência aqui do tratamento, beleza? Então, pessoal, conta para mim aí nos comentários se vocês ficaram com dúvida. E se ficou, pessoal, deixa o teu comentário, explica aí qual é a tua dúvida, eu vou estar te respondendo com certeza. Olha só, e se você gostou do conteúdo, deixa o teu like, se inscreve no canal. Eu te aguardo no próximo vídeo falando sobre tombamento de material, porque aqui é a sequência desse serviço aqui, quando você fala em tratamento de material, beleza? Então, eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá, falou!